Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O motorista de um veículo Nissan Kicks perdeu o controle de direção do veículo e acabou capotando na tarde deste domingo na BR-116 no triângulo de acesso a TAPES. Duas pessoas que estavam no carro ficaram feridas. Uma ambulância do SAMU de TAPES atendeu a ocorrência juntamente com a agência da Polícia Rodoviária Federal. As duas pessoas não tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital de TAPES.